Você sabe o que significa o termo bucket list? Hoje eu vou explicar o significado de bucket list e também te ensinar o jeito certo de fazer uma. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou compartilhar três das minhas ferramentas preferidas para te ajudar a ter mais clareza daquilo que você deseja para você colocar as coisas certas na sua bucket list. Bucket list é um termo em inglês que significa nada mais nada menos do que a nossa lista dos sonhos. É a lista daquilo que a gente quer fazer antes de morrer. Esse termo vem de uma expressão em inglês chamada kick the bucket, que traduzindo para o português seria chutar o balde. Mas em inglês, kick the bucket significa morrer. É a mesma coisa que a gente fala em português bater as botas, por exemplo. E foi daí que surgiu o termo bucket list, que é uma lista das coisas que você quer fazer antes de você kick the bucket. Mas quando a gente traduz para o português tem um outro significado que eu também acho bem legal, que quando a gente fala kick the bucket ou chutar o balde, também tem esse lado que às vezes tudo que você quer é chutar o balde daquilo que você está fazendo hoje para você realmente fazer aquilo que você realmente tem vontade. A primeira vez que eu fiz a minha bucket list foi lá em 2012, que na verdade foi uma lista que se chamava 101 em 1001. Então a ideia era escrever uma lista com 101 coisas que eu queria fazer em 1001 dias, que dá mais ou menos uns 3 anos. Apesar de ser um pouquinho diferente de ela colocar ali um prazo de 3 anos para você realizar essas coisas, a ideia é a mesma. Então o princípio é você colocar no papel aquilo que você deseja. E por que isso é tão importante? Porque quando você coloca o que você quer no papel, você aumenta em 42% as chances disso se tornar realidade. Então seja qual for o nome que você quiser chamar, seja uma bucket list, seja uma lista dos sonhos, uma lista dos desejos, uma lista de 101 em 1001. O nome na verdade não importa, o que importa é você pegar papel e caneta e realmente colocar ali aquilo que você deseja, não ficar só no campo das ideias, você trazer para o papel os seus sonhos. E quando eu fiz essa minha primeira lista lá em 2012, depois eu fui olhar a lista e algumas coisas realmente se realizaram. Algumas não deram certo, algumas eu desisti, algumas eu não queria mais. Então a lista dos sonhos, ela é uma lista viva, porque no decorrer do tempo ela vai se moldando de acordo com as suas vontades. Então ela não é uma lista que você vai escrever e vai ser aquilo para o resto da sua vida. À medida que a gente vai evoluindo, os nossos desejos também vão mudando. Então com isso a lista vai crescendo, ela vai mudando, algumas coisas você vai tirando dela e vai acrescentando outras. É uma lista que acompanha você no decorrer da sua vida, para te guiar como um norte para aquilo que você deseja. Agora tá, por que é tão importante você fazer isso? Eu tenho certeza que à medida que eu estou falando isso, você já está começando a pensar em alguns desejos, alguns sonhos que você já tem e que talvez você nunca tenha colocado no papel. Talvez você tenha vontade de viajar para alguns lugares do mundo. Ou talvez até mudar de carreira e começar uma nova profissão. Eu, por exemplo, lá em 2014, eu estava cansada do meu trabalho como designer de interiores e eu tinha vontade de ser professora de yoga. Então eu me matriculei num curso de formação para professores de yoga, comecei a estudar sobre isso, mas no decorrer do curso eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu começava a gaguejar, eu começava a tremer, eu começava a suar frio. E eu pensava, como é que eu vou ser uma professora de yoga se eu não consigo nem dar aula aqui para cinco pessoas que são meus amigos que estão aqui, fizeram um curso junto comigo e que me conhecem? Como é que eu vou falar com pessoas estranhas? Como é que eu vou desenvolver essa autoconfiança para passar esse conhecimento para frente? Eu achei que eu não ia ser capaz de fazer isso. Mas era uma coisa que estava no meu coração, eu tinha muita vontade de passar esse conhecimento para frente. E aí eu fui praticando, eu fui pedindo conselhos, pedindo dicas dos meus professores. E à medida que eu fui treinando cada vez mais, eu fui perdendo essa vergonha aos pouquinhos, fui aumentando a minha autoconfiança, até que chegou um momento em que ser professora de yoga virou o meu trabalho full time. E aí eu passei alguns anos dando aula de yoga, até que chegou um outro momento da minha vida que eu senti no meu coração que não era mais isso que eu queria fazer. E aí eu parei de dar aula e fui atrás de outros sonhos, de outros trabalhos que eu queria realizar. Então esse é um exemplo de como a nossa lista dos sonhos é uma lista orgânica, que está sempre em movimento. Não é porque você colocou uma coisa no papel que tem que ser assim para sempre. O importante é que aquilo faça sentido para você nesse momento. Mas o importante é que você coloque isso no papel e vá ticando esses sonhos da lista. Porque assim você tem um senso de realização da sua própria vida e também vai abrindo espaço para novos sonhos surgirem. Então essa é uma lista que vai te acompanhar pela sua vida inteira. E por que é tão importante você dar atenção para os seus sonhos? Os sonhos são o combustível da transformação. São eles que fazem a gente levantar de manhã. São eles que dão propósito para a nossa vida. Falando em propósito, os nossos sonhos são um grande indicativo da nossa missão de vida. Então eu acho que todo mundo já passou por aquele momento que é meio perdido, você começa a se perguntar o que eu estou fazendo da minha vida, isso realmente faz sentido? O que eu quero fazer de verdade? Quando a gente olha para os nossos sonhos, para os nossos desejos eles são como se fossem um norte, falando olha, o caminho é por aqui. Por mais que não seja um caminho muito bem claro você sabe o que é aquele desejo você começa a dar os seus próximos passos para uma vida com mais significado. A casa que você mora um dia foi um sonho de uma pessoa que foi lá e projetou e construiu a casa. O celular que você tem um dia foi um sonho de alguém que pensou, vou construir um dispositivo que seja assim que as pessoas possam não só falar por telefone mas também tirar foto, fazer vídeo conversar com pessoas do outro lado do mundo e essa pessoa acreditou nesse sonho o suficiente para ir lá e realizar esse sonho para fazer esse objeto existir no mundo hoje. Então se você parar para pensar tudo o que existe ao seu redor todas as coisas que você olhar à sua volta só existem porque um dia foram sonhos de alguém. E é por isso que eu gosto tanto da ideia da bucket list porque ela funciona como um guia para te dar mais clareza do que você quer fazer da sua vida. Esse é um assunto que eu adoro e por isso nos últimos anos eu fui sempre pesquisando e testando novas formas de fazer listas dos sonhos de fazer mapas dos sonhos, vision boards e aí eu fui chegando a algumas conclusões de coisas que funcionam para mim e eu quero passar para você três dicas do que fazer para tornar os seus sonhos realidade e duas coisas que você deve evitar. Como eu falei, a primeira coisa é você de fato colocar no papel. Então não adianta você ter a sua lista dos sonhos só na sua cabeça mas não ter isso concreto num lugar físico. Então escrever no papel é essencial, é o primeiro passo para você tornar esses sonhos realidade. Segunda coisa depois que você tiver a sua bucket list em mãos você vai ter vários sonhos ali listados. É importante que você trabalhe em um de cada vez porque se você tentar realizar todos ao mesmo tempo você vai acabar não realizando nada. Então escolhe um aquilo que é mais importante que faz mais sentido no momento e segue por esse sonho quando você realizar esse aí você vai seguindo para os outros e vai ticando ali todos eles da sua lista. E a terceira dica super importante é você colocar um prazo. Você pega esse sonho que você escolheu e coloca uma data limite para você realizar ela. Então vamos supor teu sonho é morar na Austrália. Não fica só no campo das ideias pensando ah, meu sonho é morar na Austrália. Coloca uma data. Eu quero morar na Austrália em dezembro de 2022. Essa é a minha data. Assim você consegue se planejar as coisas que você tem que fazer até lá para isso poder se realizar. E agora duas coisas para você evitar. A primeira delas é você esconder a sua lista você perder ela ou seja, você colocar ela num lugar que você não olha. Então é muito importante você estar em contato com essa lista dos sonhos. Seja numa agenda que você usa sempre seja num papel que você vai deixar do lado da sua cama que você vai ler todo dia de manhã e vai ler todo dia de noite antes de dormir. Seja colado na sua geladeira. O importante é que você esteja em contato com essa lista todos os dias. E a segunda coisa é você acabar colocando na sua lista um sonho que na verdade não é seu. Às vezes a gente tem um sonho que a gente acha que a gente quer muito aquilo mas se a gente para para pensar a gente percebe que esse sonho na verdade é um sonho dos nossos pais é um sonho dos nossos amigos a gente vê que todos os nossos amigos estão fazendo aquilo e você acha que você tem que fazer aquilo também. É um sonho que a sociedade nos impõe e que você acha que você tem que fazer isso mas na verdade não é uma coisa que veio de verdade do seu coração. E isso inclusive é uma coisa que aconteceu comigo. Quando a gente ganhou a nossa residência permanente aqui na Austrália lá em 2019 uma das primeiras coisas que a gente começou a pensar foi em comprar uma casa. Por quê? Porque todo mundo que a gente conhece aqui a primeira coisa que as pessoas fazem quando elas viram residentes é comprar uma casa porque aí você tem acesso a pedir empréstimo do banco que é uma coisa que a gente não tinha acesso quando era estudante. Então eu e o Davi começamos a falar com agentes de imobiliárias a gente inclusive foi até visitar algumas casas a gente realmente estava achando que esse era o caminho que a gente tinha que fazer isso. Mas aí a gente se deu conta que na verdade esse não era o nosso desejo lá do nosso coração. não é que a gente não queira ter uma casa a gente até quer ter a nossa casa um dia mas isso não é nossa prioridade agora a gente só estava indo atrás disso porque a gente via as pessoas ao nosso redor todo mundo comprando casas e a gente achava que esse era o próximo passo pra gente também. Por isso quando você está escrevendo a sua bucket list é importante você sentar com você mesmo e ser sincero ser honesto com si mesmo pra ver se esses sonhos realmente são teus ou se são sonhos de outras pessoas e que você acha que você quer ter eles também. E com isso você deve estar se perguntando mas como é que eu vou saber se esse sonho é meu mesmo como é que eu vou saber se é isso que eu quero como é que eu vou ter clareza daquilo que eu desejo bom como prometido você que ficou aqui até o final do vídeo eu vou dar pra você de presente as minhas três ferramentas preferidas que vão te ajudar a ter mais clareza na hora de escrever a sua bucket list. Essas três ferramentas são o Ikigai que vai te ajudar a entender um pouco melhor do seu propósito a Roda da Vida que vai te ajudar a fazer uma análise de como é que está a sua vida nesse momento e qual é o pilar da sua vida que é mais importante você dar atenção agora e a Mandala dos Sonhos que é um template que você pode colocar a sua bucket list ali no formato de uma mandala. Essas três ferramentas estão num e-book gratuito que eu criei onde eu explico passo a passo de como usar cada uma dessas ferramentas pra te ajudar a ter mais clareza na hora de escrever a sua bucket list. Pra baixar o seu e-book é só clicar no link aqui embaixo. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado se você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários se foi útil se foi útil de alguma maneira pra você compartilha também com seus amigos que você acha que podem se interessar por esse assunto e me acompanha também lá no Instagram porque lá tem mais dicas pra te ajudar a criar a sua vida dos sonhos. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!